O presidente dos partidos Solidariedade, Eurípedes Júnior, se entregou à Polícia Federal na manhã de hoje em Brasília. Ele estava acompanhado dos advogados e já foi levado à cela na superintendência da PF. Eurípedes, que também foi líder do PROS, foi alvo de uma operação no DF na última quarta-feira, mas na ocasião não foi encontrado no local. Ele é suspeito de desviar cerca de 36 milhões de reais do fundo eleitoral com o uso de candidaturas laranjas. A polícia também apreendeu um helicóptero utilizado pelo dirigente do Solidariedade, comprado em 2015 e avaliado em 5 milhões de reais. Segundo as investigações da PF, as fraudes aconteceram entre 2019 e 2023, quando o PROS se juntou ao Solidariedade. E segredo até pouco tempo, não sei se oficialmente ainda é, Eurípedes era inclusive o presidente do Solidariedade, né? Nem todo mundo que é corrupto é político, mas tem muito político que por algum motivo deve demonstrar à sociedade porque sempre está atribuído a uma questão de corrupção. Dá a sensação de que há falta de controles, talvez, a possibilidade de pegar dinheiro fácil, que não é dele, para utilização de questões pessoais também. Mas aí me parece que tem a ver mais com uma questão de valores. Educação, na base, mostrar que isso está errado, não interessa se você tem a possibilidade de ter o dinheiro. Se não é seu, não deveria nem sequer ser cotada a possibilidade de pegar esse dinheiro. Mas fundo eleitoral, 4,9 bilhões de reais. Tendo tanta gente que não tem esgoto, tanta gente que não tem água potável, pessoas que não têm direito a uma saúde digna, segurança nem se fala. E aí você observa que aquele que deveria representar o povo, rouba do povo. Essa pessoa deveria ser retirada de por vida da vida pública. E se ele cometeu algum delito, deve ir na cadeia mesmo. Não esperar a ter trânsito em julgado. Quando a pessoa já está perto dos 70 anos, aí vai para o domiciliar e a gente continua se achando com cara de palhaço. A gente segue agora para Brasília, porque há pouco falamos sobre o presidente do Solidariedade, Eurípides Gomes Júnior, ter se entregado à Polícia Federal na manhã de hoje. O Bruno Pinheiro tem mais informações a respeito disso para a gente. Ele estava foragido há quatro dias. É isso, Bruno? Após uma operação da Polícia Federal na última quarta-feira, ele não foi localizado, ele inclusive tinha uma agenda, uma viagem agendada, mas também não compareceu no aeroporto. Ele chegou aqui na superintendência da Polícia Federal, era por volta de 11h30, 11h40 aproximadamente, há cerca de duas horas e não será solto. Ficará sobre a custódia da Polícia Federal. A expectativa é de que a audiência de custódia aconteça amanhã, ainda neste final de semana, e logo na sequência seja enviado para o sistema penitenciário. Não tem ainda a confirmação se aqui na capital federal ou em outra cidade. Só para a gente entender um pouco mais, ele estava sendo investigado após uma denúncia de ter feito um repasse de forma ilegal, uma retirada de quase 40 milhões de reais do partido, que é do fundo eleitoral, justamente nas eleições de 2022. E aí, diante disso, iniciou essa investigação. Na última quarta-feira, agentes da Polícia Federal conseguiram encontrar, durante uma operação, 26 mil reais em espécie. Na verdade, esse valor estava em dinheiro vivo, que foi apreendido, e em Goiânia, um helicóptero foi apreendido também. Essa investigação não acaba aqui, ela continua em andamento, na verdade, levantando outras informações, na tentativa agora, amanhã, de ouvir relatos também, como isso aconteceu, o que os seus advogados vão revelar, mas ele veio e se apresentou à Polícia Federal. Repito que este caso envolve justamente as eleições de 2022 sobre o fundo eleitoral e uma retirada de forma ilegal. Lívia Zanolini. Muito obrigada, Bruno Pinheiro. Bom trabalho aí para você. Segreia, trazendo essa discussão um pouco mais, olhando para frente, a gente já comentou agora há pouco, nós o ouvimos a respeito dessa questão. que envolve o presidente do Solidariedade. Nós temos um fundo eleitoral, agora para as eleições de 2024, aprovado no Congresso de quase 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Merecia, no mínimo, e eu quero saber se você concorda comigo, Segre, uma fiscalização mais profunda de como esse dinheiro está sendo distribuído e utilizado. Absolutamente de acordo, claro. Sem dúvida nenhuma. Estamos falando de recursos públicos para aplicações de coisas que não afetam em nada a melhora da vida da população. Eu não tenho absolutamente nada a ver com alguém que quer ser candidato a alguma coisa. Por que nós, através dos nossos recursos e dos nossos tributos, deveríamos bancar uma campanha eleitoral de alguém que resolveu fazer vida pública? Nós parabenizamos essas pessoas, mas isso não deveria ser com o nosso dinheiro, sobretudo quando está precisando de dinheiro para tantas outras coisas. Eu sempre faço uma conta. 4,9 bilhões, e nós poderíamos utilizar a fase 1 da Minha Casa Minha Vida. São 169 mil reais. Olha a quantidade de moradias que poderia ter o povo brasileiro se esse recurso do fundo eleitoral fosse aplicado para aquele que aporta, o contribuinte. Se a gente utilizar parte desse recurso para melhorar o esgoto, para melhorar o desenvolvimento humano de lugares que não têm, muitas vezes, segurança boa, educação boa, ou saúde boa. Então, me parece que esse sistema está sendo injusto, não apenas pela sua distribuição, e aí vemos que o controle não existe, sino também pelo seu volume, quando tem tanta gente precisando de muito mais desse recurso que um político para feira a sua campanha eleitoral, em que nós não temos absolutamente nada a ver com isso.